Bem que eu tentei, mas não deu, não deu E essa menina acaba comigo Foi bom enquanto durou, valeu Mas eu prefiro só ser teu amigo Você dispara, não para, não para De quinta, sexta, sábado e domingo Não vou pedir que tu mude nem pare Mas pra te acompanhar não consigo Deixa que eu explico Essa menina já tá chonada no grave Seu rebelência qualquer dia mata rum Esse shotinho tá fazendo até milagre Ela provoca jogando pro alto com um bumbum Essa menina já tá chonada no grave Seu rebelência qualquer dia mata rum Esse shotinho tá fazendo até milagre É uma explosão quando desce com o bumbum e cabum E quando mexe com o bumbum E quando desce com o bumbum Bem que eu tentei, mas não deu, não deu E essa menina acaba comigo Foi bom enquanto durou, valeu Mas eu prefiro só ser teu amigo Você dispara, não para, não para De quinta, sexta, sábado e domingo Não vou pedir que tu mude nem pare Mas pra te acompanhar não consigo Deixa que eu explico Essa menina já tá chonada no grave Seu rebelência qualquer dia mata rum Esse shotinho tá fazendo até milagre Ela provoca jogando pro alto com um bumbum Essa menina já tá chonada no grave Essa menina já tá chonada no grave Seu rebelência qualquer dia mata rum Esse shotinho tá fazendo até milagre É uma explosão quando desce com o bumbum e cabum E quando mexe com o bumbum E quando desce com o bumbum E quando desce com o bumbum E quando desce com o bumbum